Sou importante e valor Se representa tudo uma coisa só Para quem eu sou que presta tudo uma coisa só A força da vida toda a vida Que é gostoso É gostoso Eu vou navegar Vou navegar nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Vou navegar nas ondas do mar Eu vou navegar Oh, ó do rir Oh, ó Oh Oh, shura Ué, ué, ué Quero escutar uma polina comigo